Salve galera, Thiago Santos de volta e hoje tem XCC em várias partes do mundo enquanto roda a vinheta já deixa aquele like, já se inscreve e bora pro resumo E começamos no Chile galera, onde tivemos o campeonato chileno de XCC com a estreia da nova EPIC, aí na casa de 120 mil reais essa máquina poderosa e o Chile não tem pra ninguém, é Catalina Vidalri, foi a campeã, ela que é a irmã do Martim Vidalri não deu chance pras adversárias e faturou o título chileno de short track e adivinhem só que surpresa quem foi o campeão chileno de short track galera, eu dou uma chance pra vocês acertarem é ele mesmo, o irmão da Catalina, eles dominam no Chile e no masculino não foi diferente manteve o favoritismo, Martim Vidalri na estreia da bike nova já conquista o título chileno de XCC bora ver o que o chileno vai aprontar aqui na Copa do Mundo no Brasil Saindo do Chile a gente voa direto pra França, onde tivemos também Copa da França em Marsella e temos campeã mundial na pista, temos Pauline Ferran Prevot, temos Luana Leconte, Savilla Blanc, Sinafray várias atletas da elite mundial nessa Copa da França, naturalmente Pauline é favorita nesse XCC mas a prova foi bastante disputada até no começo e no finalzinho foi as duas francesinhas mesmo que destacaram Pauline Ferran Prevot e Luana Leconte disputaram a última volta só que quem levou a melhor foi a Luana Leconte que está estreando hoje nesse XCC e garante aí uma vitória fantástica em cima da atual campeã mundial Pauline Ferran Prevot Laura Stiger ficou em terceiro, Savilla Blanc em quarto e em quinto lugar a Greta Sewell colocação completa na tela pra vocês e saindo do XCC feminino na França a gente pula pro XCC masculino, também com start list de peso com vários franceses, entre eles o Maxi Marroque é o atual campeão francês na modalidade mas a vitória hoje ficou com ele, Vitor Koretsky que vence mais uma esse ano anota esse nome galera que ele vai dar trabalho aqui no Brasil Vitor Koretsky, o francês, tá voando e garantiu mais essa vitória no XCC ele também estreando a nova Epic segunda colocação com Adrian Borchis que ainda é sub-23 e em terceiro o Matiz Azarro, então três franceses aí nas primeiras colocações de Ordança Rua ali na quarta posição e interrompemos esse vídeo galera pra trazer uma grande novidade pra vocês aqui no canal acredito que a grande maioria de vocês já deve saber, já deve conhecer esse local aí ó que é o Zoom Bike Park, nada mais é do que o paraíso dos ciclistas é o primeiro bike park do Brasil, galera, que conta com mais de 20 trilhas cerca de 50 quilômetros ali no meio da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão é verdadeiro paraíso e o idealizador desse projeto, o Márcio é praticante de mountain bike desde a década de 90 e é um instrutor certificado pelo PMBA, que é um órgão canadense um dos principais órgãos desse segmento no mundo e o Zoom Bike Park em conjunto aí, o Márcio é responsável pelo curso completo, galera é um curso completo de pilotagem online eu fiz esse curso, eu estou fazendo, na verdade, eu estou finalizando e realmente é um curso sensacional porque você que não tem tempo de fazer aula, esse tipo de coisa você pode fazer ali na teoria e quando você for para o seu pedal, você executa as práticas e muda tudo, galera muda tudo, porque a gente tem muito vício em cima da bike e realmente o curso é muito completo com mais de 50 vídeo-aulas e está disponível para vocês aí basta clicar no link na descrição do vídeo o Márcio faz o acompanhamento também então é um curso sensacional que eu indico para vocês porque é um curso completo que abrange desde o cara iniciante até o cara que já tem uma vivência uma bagagem em cima da bike e é com imenso prazer que eu dou as boas-vindas ao Zoom Bike Park que agora é o novo apoiador aqui do canal é o nosso novo parceiro e se você, assim como eu se interessa e quer melhorar na parte técnica melhorar a sua segurança melhorar o seu flow em cima da bike ter um pouco mais de diversão conseguir se desenvolver melhor em trechos técnicos o curso do Zoom é feito para você e é muito bom, galera eu fiz, como eu falei e é realmente muito bom tem coisas que a gente acha que sabe mas não sabe tem coisas que a gente tem vícios em cima da bike e o curso faz você ficar com a cabeça mais ampla com relação a vários pontos e faz realmente você melhorar na parte técnica assim como foi comigo beleza? então vou deixar link aí na descrição entre em contato aí com o Marcio troca uma ideia ele vai estar sempre à disposição para tirar dúvidas para fazer análise de conteúdo de vocês de vídeos, da pilotagem e tal além, é lógico, do curso presencial que ele faz lá também beleza? então, boas-vindas ao Zoom tamo junto e bora se desenvolver nas trilhas valeu! e agora, bora continuar o vídeo é, galera bem-vindos a Nova Lima para a primeira etapa da Copa Internacional 2024 e também na disputa do XCC e eu já começo dando os parabéns para a organização Rogério Bernardes para a Rede Minas porque foram 5 horas de transmissão então, galera, tanto na TV aberta lá na TV local quanto no YouTube e uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui no canal que é dar uma visibilidade para a galera iniciante categoria Júnior e foi o que aconteceu porque a transmissão foi ininterrupta e pegou várias categorias na verdade, todas elas aí no XCC Rani Rodrigues venceu na feminina Miguel Elias na team masculina o Henrique Bravo o Bravinho venceu na categoria Júnior então, é bem legal ver o futuro do nosso esporte aí, tendo um pouco mais de visibilidade na sequência tivemos então a elite a super elite feminina aí já com o primeiro embate do ano entre Karen Olim Persília Najara Raíza Goulão Isabela Lacerda Luísa Cocuzi Marcela Lima Letícia Cândido Ana Laura então, estavam as principais alinhadas para esse XCC e lá foram elas é pedal para baixo e roda para frente no XCC feminino da Copa Internacional em Nova Lima no comecinho quem puxou o trenzinho da agonia foi a Raíza Goulão que é a atual campeã brasileira da modalidade Raíza comandou essa primeira volta na sequência a Karen jogou de lado e assumiu a primeira colocação na abertura de volta mas o comando da Karen durou pouco porque a Raíza já retomou a ponta Raíza quis fazer jus aí a sua camisa de campeã brasileira e comandar e nesse momento já tinha fatiado o pelotão só cinco atletas ali ainda estavam na mesma tocada o restante já apresentavam sintomas graves de furo de pulmão com exceção da Ana Laura e a Liege Walter que ainda estavam ali na perseguição com cerca de 20 segundos atrás até esse momento que a Raíza resolveu atacar e ela atacou e foi uma marretada fortíssima que já fatiou ninguém conseguiu neutralizar pode ver aí que até ficaram espaçadas as atletas e quem mais sentiu foi a Karen Olimpo que já estava ali sendo alcançada pela Liege Walter Raíza abriu a última volta tranquila e na sequência só correu para o abraço porque ninguém conseguiu alcançar ela primeira vitória para ela então encarando aí as principais concorrentes brasileiras segunda colocação ficou com Yara Caetano em terceiro Isabela Lacerda em quarto Ercília Najara e em quinto Ana Laura que ultrapassou a Karen Olimpo assim como a Liege Walter que ficou em sexto Liege que é bastante experiente e está andando demais esse ano e infelizmente hoje não foi dia da campeã brasileira de XCO Karen Olimpo hoje foi dia dela Raíza Goulão a campeã brasileira de short track que manteve o favoritismo comandou a prova e venceu com tranquilidade esse XCC da Copa Internacional em Nova Lima parabéns Raíza saímos do feminino e pulamos para o masculino elite masculino elite sem o Langalinski sem José Gabriel sem Gustavo Xavier ainda se recuperando e lá foram eles pedal para baixo roda para frente para a elite masculina no XCC da Copa Internacional de Nova Lima metros iniciais com domínio do Alex Malacarne ele mesmo que ainda é atleta sub-23 mas no XCC corre todo mundo junto e o Alex comandou as duas primeiras voltas vai apontar aqui galera segunda volta da elite super elite XCC uma lacanha de ponta com a nova Specialized está estreando a máquina suspensão inteligente trabalhando já aqui nas terras de Nova Lima bicho pegando aqui na sequência Cocuzi foi para frente puxou o trenzinho da Agonia aí no meio da floresta essa terceira volta teve o comando integral do Cocuzi até a abertura da próxima volta quando o atleta Fernando Nunes deu um ataque jogou para frente ele que até então não é muito conhecido no cenário nacional e é bem legal de ver quando atletas arriscam assim e vão para frente ele abriu ali mais uma volta junto com o pelotão naquele bololô acabou sendo encaixotado e quem foi para frente nesse momento foi o colombiano Diego Arias que imprimiu um ritmo fortíssimo que acabou despedaçando aquele pelote e só cinco atletas conseguiram ficar na mesma tocada dele dois colombianos e três brasileiros nesse pelotão Cocuzi Nicolas Bendez Alex Malacarne o Jonathan Broteiro e o próprio Diego quinta volta do XCC aqui Copa Internacional primeiro grupo aqui cinco atletas liderando o XCC colombiano puxando lá Cocuzi segundo Bendez Malacarne e aqui vem um segundo bloco aqui um gringo aqui outro colombiano o Edinho Neto Lobo Lúcio Otávio circuito bem curto e intenso Mário Couto é galera os cinco continuaram na tocada na abertura de mais uma volta só que dessa vez quem jogou de lado e foi para frente foi ele Alex Malacarne tomou a dianteira novamente assim como ele tinha feito no início da prova na volta seguinte nitidamente os colombianos tentaram armar o Marapuca para os brasileiros primeiro o Jonathan deu um ataque pela parte interna ali e saiu na ponta depois o Diego veio para frente só que na volta seguinte quem deu o contra-ataque foi o Cocuzi agora o colombiano de ponta e o Cocuzi atacando Cocuzi atacando parece ser a última volta mesmo Cocuzi conseguiu abrir e muito galera mas foi uma sapatada que ninguém conseguiu neutralizar Cocuzi realmente está muito inspirado no short track garantiu então a sua terceira vitória na modalidade esse ano e está mostrando que veio com força ele que teve problema de saúde no ano passado batemos um papo com ele lá em Fortaleza ele falou que vinha forte e realmente está cumprindo a promessa parabéns Cocuzi segunda colocação ficou Alex Malacarne em terceiro colombiano Diego em quarto Nicolas Bendez e em quinto Jonathan Broteiro momento do pódio na tela para vocês parabéns para todos parabéns para a CMTB pela excelente transmissão quatro horas mostrando todas as categorias é realmente fantástico vou deixar o link da transmissão completa aí na descrição do vídeo para vocês agradecer a todos pelas imagens espero que vocês tenham gostado desse resumão domingo tem o Cross Country Olímpico XCO e você acompanha de forma resumida aqui no canal Bike na Lama espero que também tenhamos a transmissão na íntegra lá no canal da CMTB teremos também agora domingo começa a Cape Epic 2024 em comemoração dos 20 anos da maior ultramaratona maior stage race ou a mais famosa do planeta e se você quer o resumo da Cape Epic aqui no canal digita aí nos comentários Cape Epic para eu saber que você chegou até aqui e se você chegou até aqui dá uma moral aí para o nosso novo parceiro que é o Zoom Bike Park com um curso excelente que eu já comentei dá uma olhadinha no link se informa tira dúvidas lá com o Márcio que você não vai se arrepender deixa aquele like compartilha se não é inscrito ainda se inscreve ativa o sininho para acompanhar os próximos resumos e até o próximo vídeo um abração para todos e fui tchau 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 tchau